Olá, você acaba de me adicionar no Orkut, no Facebook ou no Tagadim. E eu tenho muito prazer em recebê-lo no meu perfil. Espero que você goste da minha amizade. Eu sou músico, compositor, contrabaixista. Sou conhecido profissionalmente como Vladimir Cebolinha. Eu acho a internet um meio incrível para fazer divulgação do meu trabalho. E por isso, de vez em quando, eu vou te encher o saco mandando vídeos e músicas minhas. Espero que você goste e ajude a divulgar. Obrigado.